Olá a todos, recentemente tive a oportunidade de recriar um exercício militar britânico conhecido como Mad Minute. Este exercício, com mais de 100 anos, tem hoje muito pouca relevância e utilidade, mas garanto-vos que é bem divertido de executar. A nossa versão do Mad Minute consistiu em disparar o maior número possível de tios num alvo de ISSF Small Bore Rifle com 34x34cm a 100m de distância. Os impactos na zona preta do alvo, com 11,24cm de antro, valem 2 pontos, enquanto que os restantes, em qualquer parte do papel, valem apenas 1 ponto. Começámos o exercício de pé, com o depósito ou carregador completamente carregado e um mecanismo aberto. Depois de iniciado o cronómetro, o atilhador é livre para escolher a posição de disparo. O exercício original era executado com carabinas de Lienfield, mas à falta de um exemplar desta arma, utilizámos uma Mauser K98K e uma K31 Suíça. Os resultados foram catastróficos e espelham perfeitamente a nossa falta de experiência neste tipo de tiro rápido, que exige bastante coordenação motora. Pessoalmente, culpo o clima e a astrologia pelos maus resultados obtidos. O clima, por não estar frio nem calor. E a astrologia, porque Júpiter não estava em perfeito alinhamento com o Piaçaba do meu W5. Aproveito para perguntar se já fizeram algum tipo de criação do Mad Minute, como vos escorreu a experiência e se têm dicas para partilhar com os mais inexperientes. Espero que tenham gostado deste vídeo e que se tenham divertido tanto quanto nós. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri